Vamos lá pessoal, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, a dica de UPI número 10. Essa dica é excelente, vocês devem fazê-la o mais rápido possível antes que esse modo saia, tá? Vou mostrar pra vocês o que vocês podem estar fazendo nesse modo. Aparentemente quem trouxe as primeiras dicas pra mim foi dois inscritos, tô deixando na tela aí pra vocês. Se vocês também tiverem outras dicas, deixa aí que eu vou tá tentando fazer mais assim pra mostrar quem as pessoas estão tentando trazer as dicas pra mim. Então ó, tá aí a dica e essa dica aqui é muito interessante pra gente tá conseguindo completar e eu vou tá mostrando pra vocês tudo que vocês precisam tá fazendo. Então já deixa o like, comenta aí, compartilha, se inscreve no canal que vai tá me ajudando demais. Também se puderem tá me apoiando na loja, faz uma tremenda diferença. Então sem mais enrolações, vamos trazer pra vocês aqui o conteúdo. Então vamos lá pessoal, o modo que vocês devem tá jogando é o modo verde-roxo, ele foi disponibilizado hoje aí pra gente e é um excelente modo pra gente tá completando algumas missões. Tô mostrando pra vocês uma das missões que é muito boa pra você tá completando, que é a missão de colete pedras. Como vocês podem ver, assim que iniciar a partida, eu já completei a missão, sem nem ao menos jogar. Isso acontece porque quando você começa a partida, você começa com 20 mil de pedra. É isso mesmo, 20 mil de pedra. E aí dá pra você completar bem fácil, tá? Vou mostrar pra vocês agora os estágios das pedras aqui que você precisa tá coletando pra vocês terem mais ou menos uma noção. Se você jogar aí umas 13 vezes, você já consegue tá completando e recebendo aí. O que você precisa, pode tá fazendo também, tá? Eu não aconselho muito porque às vezes é relaxo, mas é você entrar no jogo e quitar. Entra quita, entre quita. Que aí você faz isso 13 vezes e já consegue completar esse estágio, beleza? Vamos lá pra mais uma missão que vocês podem tá fazendo aí também nesse modo aí. É você estar utilizando esse modo pra tentar conseguir eliminações a mais 150 metros. Então você pega aí a Barret e marca mais ou menos os pontos que você vê a mais 150 metros, tá? E aí vocês veem se tem algum personagem parado, se vocês conseguem pescar ele, acertar um tiro lá nele e conseguir a eliminação aí, tá? Não é tão fácil assim, tá? Porém, no jogo agora a gente não tem as Snipers. Então fica um pouquinho mais difícil a gente conseguir tá fazendo as eliminações a mais 150 metros. Então esse modo aqui pode ser uma maneira de vocês conseguirem fazer essas eliminações. Não tô dizendo pra vocês ficarem 100% focados com a Barret lá, esperando alguém ficar parado o jogo todo. Não, carrega ela, leva ela com você. Se você vê alguém dando bandeira lá na base dele, na base inimiga, você vai lá e tenta matar ele. Então é uma maneira de vocês estarem conseguindo completar, tá? Outra missão também que vocês podem tá conseguindo completar aqui, mas essa daqui também dá pra fazer na Equipe Tumulto. Mas aqui eu acho que como tem ressurge mais rápido, talvez seja mais fácil que é conseguir fazer as eliminações com o arpão, tá? Então é uma outra maneira de vocês estarem vindo aqui e tentando conseguir eliminações com o arpão e conseguindo bastante XP. Esse modo tá dando muito XP, tá sendo bem bugadinho aí. Então vale a pena vocês focarem hoje e jogarem pra conseguir bastante XP. Eu mesmo vou tá focando aí, ver se eu consigo pegar nível 40, 42 hoje ainda. Ah, pessoal, e deixando bem claro pra vocês que vocês não precisam só completar essas missões. Tem outras missões de eliminação, de, sei lá, da assistência, eliminação com SMG, eliminação, sei lá o que, que você tenha dificuldade de fazer. Tente fazer nesse modo aqui que vai tá te ajudando bastante, tá? Então dá pra você completar diversas missões. Joga esse modo, excelente dica. Muito obrigado aos inscritos que trouxeram. Se vocês quiserem trazer mais dicas, deixe no comentário aí também. E aí